Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, vários meios de comunicação oferecem durante esse período uma retrospectiva das coisas acontecidas no ano de 2016. Também nós, como Arquidiocese de Belém, queremos fazer esta retomada do que aconteceu durante este ano que foi muito especial para a nossa Arquidiocese. Nós estamos completando um ciclo que começou há nove anos atrás. O projeto Igreja de Belém em Missão. Assim que cheguei tomando posse como arcibispo de Belém, tomei conhecimento do projeto e me dispus a retomá-lo. E assim trabalhamos nesses anos, formando os ministros da palavra, formando os missionários do Belém em Missão, que atuaram na maior parte das paróquias de nossa Arquidiocese. Fechamos um ciclo, mas esses missionários agora como ministros da palavra ou como lideranças na formação de comunidades continuam a realizar o seu trabalho. Nós vivemos estes anos, desde a minha chegada, em preparação para o Congresso Eucarístico Nacional. Nós tivemos, neste ano, Belém colocado como capital eucarística do Brasil. De 15 a 21 de agosto, aconteceu aqui em nossa Arquidiocese o 17º Congresso Eucarístico Nacional. Com frutos impressionantes para a vida de nossa Igreja. Com uma repercussão eclesial importantíssima em todos os ambientes de Igreja. nós ficamos sabendo da beleza que aconteceu aqui em nossa Arquidiocese e de como tudo isso repercutiu para a vida da Igreja no Brasil em todos os recantos, em todas as latitudes. Devemos agradecer a Deus porque foi um privilégio nosso neste ano de 2016. Pensando na sociedade civil, vivemos tudo isso dentro do contexto dos 400 anos de fundação da cidade de Belém. Mas para nós, muito mais os 400 anos de início da evangelização da Amazônia. Quando começamos este ano de 2016, já estava em estudos, já o texto pronto anteriormente, é claro, do chamado texto base do Congresso Eucarístico Nacional. Com o qual nós fizemos uma peregrinação teológica a Jerusalém para conhecer o mistério da Eucaristia, a Belém para ver as suas consequências sociais, a Nazaré para ver a encarnação no dia a dia, a Imaús para ver o fundamento bíblico da Eucaristia, e contemplando Nossa Senhora como Mulher Eucarística, esses textos circularam por todos os lados, foram estudados, foram debatidos, foram aprofundados por tantas e tantas pessoas e nós damos graças porque isso aconteceu. de 2010 para cá, tivemos a criação de 27 paróquias, das 59 então existentes, temos hoje 86 paróquias em nossa Arquidiocese. E já temos novas paróquias preparadas e encaminhadas, a próxima será uma paróquia tirada da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, de Marituba. Padre Evandro, que foi ordenado padre neste ano de 2016, já está junto com os pobres servos da Divina Providência preparando esta nova paróquia. Um ano de 2016 com três novos sacerdotes ordenados. Padre Evandro, Padre Moisés, Padre Divã. Padre Moisés está trabalhando até agora na paróquia de Fátima e será o novo paróquio de Santa Maria Gorete a partir de janeiro. Padre Evandro prepara esta nova paróquia lá em Marituba. E o Padre Divã ele trabalha com a Missão Belém com a assistência de quase 200 pessoas que são assistidas depois de terem vivido nas ruas de nossa cidade. Neste ano ordenamos 69 diáconos permanentes. A graça de Deus acontece. Homens que foram preparados, homens que se dedicam especialmente à caridade em nossa arquidiocese. assim estes foram os pontos assim importantes que foram referência para a nossa igreja neste ano de 2016 dentre tantas outras coisas que poderiam ser descritas na realização de nossas paróquias, nossas regiões episcopais. O que aconteceu neste ano? A arquidiocese de Belém acolheu bispos, padres e fiéis de todo o Brasil. Fomos vistos pelo mundo inteiro. Realizamos mais uma vez o Círio de Nazaré de número 224. A Fundação Nazaré de Comunicação, um ano de digitalização dos nossos equipamentos da fundação. Aumentamos a antena da nossa rádio para atingir uma área maior. Temos trabalhado seriamente, confiamos na providência para manter todas as estruturas da nossa fundação Nazaré de Comunicação. E de verdade a providência de Deus se manifestou durante este ano que está para terminar. quantas coisas aconteceram, receio que talvez humanamente tivéssemos diante dos desafios e a resposta de Deus também do ponto de vista material, só de pensar que nós realizamos dois eventos importantíssimos e grandes, Congresso Eucarístico e Círio de Nazaré. Eventos que movimentaram mais de 10 milhões de reais entre patrocínios, ajudas e despesas e tudo isso num ano terrível de crise mas no qual a providência de Deus se manifestou para nós. O que aprendemos? É melhor trabalhar juntos. Aprendemos a enfrentar a dor. Um ano em que faleceram nove sacerdotes nossos dois barnabitas, um franciscano, dois lazaristas, um redentorista e dois diocesanos. Nós aprendemos a enfrentar a dor, nós os entregamos nas mãos de nosso Senhor. Aprendemos também a estar com as pessoas através de nossas paróquias, de nossas regiões episcopais, estar com as pessoas diante do mistério da dor, da morte, do sofrimento, da separação, da tristeza. Aprendemos a ser solidários uns com os outros. Temos a experiência da nossa Caritas, que nós almejamos alcance todas as paróquias na organização dos núcleos da Caritas. Desejamos que se chegue a isso de verdade para que tenhamos a caridade organizada em toda a nossa arquidiocese. Como eu disse em artigo recente de jornal, eu procurei relembrar as principais atividades e obras sociais realizadas porque a caridade cresce no meio de nós. E agora olhar para a frente. Não somos chamados, como já disse em outras ocasiões, a nos assentarmos sobre louros de vitória, mas olhar para a frente. A nossa arquidiocese assume na preparação da sua Assembleia Arquidiocesana de Pastoral que ocorrerá de 9 a 15 de novembro de 2017, um lema tirado da Exortação Evangelho Inunciante, evangelizar graça, vocação e identidade da igreja. Olhamos para a frente porque em 2019 nós celebraremos os 300 anos de criação da Diocese. 2019 vamos celebrar esses 300 anos da criação da Diocese. Como nos preparamos? Realizaremos neste ano de 2017 a Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, a 9a Assembleia e haverá convocação ao final desta Assembleia a convocação oficial do primeiro sino do Arquidiocesano de Belém que será preparado durante o ano de 2018 e realizado em 2019 segundo a programação que depois será devidamente divulgada. Tomamos pé da nossa vida de igreja. Quem participa da vida de igreja? Ninguém fica excluído. Todos somos cristãos. Todos somos chamados a participar da vida da igreja. Por isso eu faço uma convocação a fim de que o ano de 2017 nos ensine e nos encontre mais dispostos a trabalhar juntos. Nesse ano de 2017 passamos a nossa parte para que cada pessoa todas as vocações todas as idades cada pessoa descubra o seu lugar a sua missão na igreja de Belém. É assim que nós queremos viver estes últimos dias do ano na ação de graças e ao mesmo tempo na retomada sincera e corajosa das nossas atividades da igreja. Permaneça conosco querido irmão querida irmã daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo cariça um irmão cariça uma irmã é sempre uma oportunidade privilegiada para nós conversarmos sobre a vida de igreja. Neste último final de semana tive algumas experiências bonitas também de convivência com outros cristãos. No sábado à noite quando voltei de uma crisma que aconteceu lá na paróquia de Cristo Peregrino eu tinha sido convidado a participar de uma cantata de um show que é organizado pela igreja Assembleia de Deus ali vizinho da minha casa. Todos os anos eles me convidam e eu tenho muita alegria de estar ali com aqueles irmãos que são cristãos como nós e ali me convidaram para estar junto com eles assistir um pouco dessa manifestação já estava no final quando eu cheguei mas também me deram a palavra para eu saudar a todos depois do domingo na celebração dos 50 anos da abertura dos folclores masculino e feminino em nossa arquidiocese nós tivemos também a presença de dois pastores evangélicos que estavam ali no centro de cultura eu sonho muito com essa perspectiva de diálogo de oração de superação de distâncias entre os cristãos das várias confissões que bom se pudermos caminhar nessa direção quando não perdemos a nossa identidade quando somos capazes de estar uns com os outros e de nos respeitarmos mutuamente e descobrimos aquilo que existe de comum entre nós é sempre é sempre uma alegria quando nós podemos dar estes passos e agora irmãos e irmãs vamos a algumas perguntas que as pessoas nos enviaram Maria do Carmo Vieira aqui de Belém diz que está nas redes sociais que o Papa Francisco falou que a cena do presépio não existe isso é verdade Maria do Carmo primeiro quero lhe dizer para nós termos muito cuidado com as coisas que correm nas redes sociais aí de repente pegam uma frase solta do Papa e espalham pelo mundo inteiro para fora do mundo como se o Papa estivesse realmente pronunciando aquelas palavras manipula-se a figura a palavra manipulam-se os gestos do Papa Francisco ele sabe disso sei que é motivo de sofrimento porque se interpreta muita coisa é interessante há poucos dias o Papa Francisco recebeu o presépio dado pela população de um país chamado Malta um presépio lindíssimo na praça de São Pedro o Papa esteve ali e comentou a respeito deste presépio mas aí eu quero lhe dar uma resposta muito simples Maria do Carmo não havia ninguém fotografando ou filmando ou como as coisas aconteceram nós temos uma descrição do evangelho de São Mateus temos uma descrição mais detalhada no evangelho de Lucas cada evangelista contou as coisas segundo a sua percepção então os evangelhos não são uma ata a palavra evangelho quer dizer boa notícia os evangelhos foram escritos não para nós sabermos os detalhes mas para nós recebermos a mensagem o grande anúncio da presença de Jesus Salvador portanto a criação dos presépios como você pode acompanhar naquilo que eu escrevo nessa semana sobre a preparação do presépio tudo depende da cultura então você vai encontrar uma imagem do menino Jesus com o rosto parecendo oriental nossa senhora com infinitos modelos de rosto porque não tinha fotografia naquela época então nós descrevemos segundo aquilo que está em nosso coração e é tão bonito a poesia a música a pintura a experiência do presépio nós sabemos que ela cresceu no mundo através da experiência de São Francisco ele ficou tão encantado com a cena do nascimento de Jesus que colocou ali um casal com uma criança uns animais então essas cenas são descritas a partir também da imaginação o mais importante é que Jesus nasceu nascimento virginal da Virgem Maria que ele nasceu viveu entre nós morreu ressuscitou é o nosso salvador esta é a realidade mais importante as outras coisas a gente vai enfeitando segundo a nossa cultura e os evangelistas também souberam fazer isso de forma muito bonita Júlio César Berreiro aqui de Belém como interpretar o verbo se fez carne e habitou entre nós lá no livro do Gênesis diz assim e Deus disse faça-se a terra quando a gente abre o evangelho de São João no prólogo capítulo 1 primeiro lá o verbo quer dizer Deus disse a palavra de Deus porque Deus fala do filho que é o verbo eterno dele nós acreditamos que Deus é pai filho e Espírito Santo todas as vezes que o pai fala é o filho que expressa é a palavra só que chega um ponto na história da salvação que a palavra de Deus se fez carne verbo quer dizer palavra de Deus que se fez carne é a encarnação do verbo é o nascimento de Jesus no meio de nós Deus mesmo assumiu a nossa carne Luisa Carneiro porque falamos de advento nessa época estamos para terminar Luisa o tempo do advento advento quer dizer vinda chegada durante esse período nós refletimos rezamos meditamos aprofundamos o fato de Deus vir ao nosso encontro para a nossa salvação e para a nossa liberdade Maria de Nazaré Ferreira de Belém pode haver apresentação teatral durante a celebração da missa algumas paróquias ensinam o nascimento de Jesus nesse período é tão bonito quando você vê as pessoas fazendo teatro só que uma coisa é missa outra coisa é teatro na hora da santa missa nós proclamamos o evangelho depois da missa podemos fazer teatro podemos montar o presépio podemos fazer tantas coisas mas na hora da missa o que nós fazemos nós levamos a imagem do menino Jesus na proclamação do evangelho depois no momento certo leva-se a imagem até o presépio isso sim mas não fazer a representação teatral durante a santa missa mas esses teatros são feitos de uma forma muito bonita é claro não durante a celebração da santa missa Lucas Cardoso de Belém qual a representação dos reis magos esses dias eu não assisti mas soube que um programa de humor andou brincando com a figura dos reis magos mas também um pai de família me disse que uma criança dele de seis anos reclamava dizendo que não se pode brincar com as coisas sagradas é verdade que bom que essa sensibilidade da criança revela a formação que ela recebe em casa a história dos reis magos nós falamos que vieram alguns magos e a tradição pensando lá depois no texto que havia já de Isaías ouro incenso em Minha essas especiarias trazidas do oriente depois foram entendendo que eles representavam as diversas raças aí foram dando nomes a esses reis depois tem um romance muito bonito que se transformou num filme lindo o quarto sábio que seriam quatro e um chegaria atrasado e depois ele chega atrasado mas durante aqueles anos ele faz a caridade e ele vai encontrar Jesus já quando o Senhor está crucificado então todas essas coisas são criadas para nós compreendermos melhor o que a cena mostra é que Jesus que tinha sido conhecido pelos pastores aqueles pobres que viviam ali em torno de Belém ele é conhecido por homens que vinham de longe por isso a gente chama de epifania manifestação essa é a lição da história dos seis magos as outras coisas são enfeites bonitos e importantes que nós podemos colocar para ajudar nos a entender a realidade última pergunta de hoje é de Mariana Celso Aguiar por que Maria concebeu sem o pecado original a oração do dia da Imaculada Conceição diz assim que Deus em previsão dos méritos de Cristo preservou a Virgem Maria de toda mácula imaculada quer dizer sem mácula sem a marca do pecado nós recebemos a purificação do pecado original quando nós somos batizados a Virgem Maria em previsão dos méritos de Cristo é a fé que a Igreja professa ela foi preservada já na sua concepção então não teve a marca do pecado original amor gratuito de Deus só ele podia escolher e preparar a mãe que quisesse desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre Amém